do Núcleo São Paulo. Eu preparei algumas telas, conforme conversei com a Sônia ontem cedo, para não só ficar registrado, para quem não pôde participar aqui desse momento ao vivo e vai assistir depois e pegar mais dados, porque são muitas informações. Então, eu preparei algumas telas que vou pedir ao Edmar para me ajudar a compartilhar, que aí eu fico mais solta aqui falando. Eu te mandei o PDF por e-mail, Edmar. Vê se você consegue compartilhar a tela. Não sei se o Edmar está autorizado a compartilhar a tela. Agradeço também ao Rodrigo, que está entrando. Então, está começando a aparecer. Aí, apareceu, Edmar. Bom, vê se você consegue colocar aí tela cheia, para não ficar aparecendo essas coisas do computador ali, a entrada, o nome da live. Tem um lugar que só aparece o PDF. Ai, tirou. Só um minutinho aqui. Eu vou baixar ele aqui, que estava web, mas... Ah, tá. Deixa eu salvar aqui para poder conseguir. Tá. Então, deixa eu dar as boas-vindas para o Rodrigo, que agora está aparecendo na tela. Bem-vindo. Obrigada, Rodrigo. Vai ajudar no debate aí, gente. Inclusive, porque eu vou... Eu vou ter que realmente interromper aqui 10h30, porque eu tenho que estar 11h15 lá na porta do TCU. E daqui lá, quase meia hora de carro. Aí, eu vou precisar interromper 10h30, se o debate estiver continuando, aí o Rodrigo sustenta aí. Ele está muito preparado, me ajuda nos dados, do gráfico. Tá? Bom, pode chegar aí, Edmar? Só mais um instante aqui, rápido. Vou mandar para você também, vou colocar lá no grupo, gente. No grupo do núcleo. As telas. Deixa eu ir começando, então, falando, sem as telas mesmo, depois a gente retoma por causa do tempo, né? Bom, o nosso tema é desvendar a dívida pública e o orçamento da União, né? O primeiro ponto de reflexão que eu queria colocar é o fato do Brasil ser riquíssimo, o país da abundância, e a gente viver num cenário de escassez inaceitável, né? A maioria, a imensa maioria das pessoas no Brasil vive numa escassez, vocês viram o resultado do IBGE. Mais de 90% dos brasileiros e brasileiras vivem com até dois salários mínimos, que no Brasil é baixíssimo. Então, é uma escassez brutal, né? E o que que explica isso, né? De um lado, a abundância que a gente tem, ela está concentrada na mão de pouquíssimos. Ela está no lucro das grandes corporações que exploram o agronegócio e a mineração e no sistema financeiro, que apesar de crises sucessivas, provocadas principalmente pelo próprio funcionamento do sistema financeiro do Brasil e o sistema da dívida, o lucro dos bancos não para de bater recorde. É recorde em cima de recorde, não é? E a economia patinando, desindustrialização e a escassez. Onde é que está a escassez? No congelamento de salário de servidores públicos, vocês estão vendo que nem com greve o pessoal está conseguindo alguma coisa, não é? Está conseguindo só nas pautas, assim, que não envolvem recurso, por quê? A prioridade é o arcabouço fiscal, é a meta de superávit, é o pagamento da dívida, tá? Então, essa conjuntura que a gente vive, abundância, no país de abundância, essa abundância concentrada na mão de pouquíssimos e a escassez atingindo a maioria, ela escancara a centralidade do sistema da dívida, tá? Principalmente diante das últimas medidas. A aprovação da lei da securitização, que vai aprofundar e eternizar o sistema da dívida, principalmente no âmbito dos estados, não é? O arcabouço fiscal, que está lá na exposição de motivos, o objetivo é guardar recursos para o pagamento da dívida, né? O não atendimento às reivindicações de servidores, as ameaças de retomada da reforma administrativa, vocês devem estar vendo as falas da Simone Debet, as privatizações insanas que continuam, vocês devem ter visto também o editorial da Folha de São Paulo nesse domingo, foi uma coisa absurda, né? propondo aí a privatização do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, descaradamente, né? Isso é porque quem é dono da Folha agora é o BTG, não é mesmo? E quem está comprando essas empresas estratégicas e lucrativas são os fundos financeiros. A manutenção da Selic em patamar elevadíssimo, insano, e a reforma tributária do consumo, que vai afetar absurdamente os estados, tá? Pode ir para a quarta tela, Edmar. A próxima. Próxima. Essa aí é o que eu acabei de falar, é a reforma, tudo isso é conjuntura. O gráfico, né? Esse gráfico, que a Auditoria Cidadã prepara todo ano, ele escancara o privilégio da dívida pública, não por acaso ele é tão atacado, tá? Ano passado, o desenho é esse aí. Esse gráfico é o orçamento federal executado, é o que foi pago em dinheiro. Em dinheiro. Aí, gente, já rebate crítica de muita gente que fala a dívida está sendo só rolada, como se ela não estivesse sendo paga. Está sendo pago isso aí, tá? Então, esses dados são dados oficiais. Quem quiser os links, estão todos aí. Quem não conseguir acessar por aí, pode pedir para a gente. Isso aí, gente, é simplesmente o retrato de um calhamaço, tá? De documentos do orçamento executado, que pouquíssimas pessoas teriam condição de analisar. A Auditoria Cidadã faz esse serviço de mostrar em um desenho, né? Pode passar para a próxima? A próxima mostra o orçamento aprovado para este ano. O que é muito triste, porque ano passado, o que o governo Lula dizia? Ah, esse orçamento 2023 foi aprovado lá pelo... Foi enviado ao Congresso pelo governo anterior. Por isso é que está desse jeito. Mas esse aí de 2024, não. Já foi enviado pelo atual governo. E quando vocês olham aí, mudou muito pouco. O privilégio da dívida se mantém. E o sufoco para todas as áreas sociais também, né? Vai na próxima. Por que vamos entrar diretamente no debate? Porque esses desenhos vocês conhecem. Muito bem. Pode passar, Edmar. Você passou duas. Nós fizemos recentemente esse vídeo para rebater críticas, tá? Porque é impressionante como um determinado grupo de pessoas são escaladas para atacar a Auditoria Cidadã. Nas redes. Nas redes. Fora os ataques que acontecem em debates internos, né? E que nem nos dão a oportunidade de rebater. Eu fiz esse vídeo. Esse vídeo já está com quase 50 mil visualizações. E ele é recente. Ele tem poucos meses. Tá? Dois meses, no máximo. Então, vale a pena depois vocês acessarem e assistirem também. Pode passar, Edmar. Obrigada. Por que o gráfico da Auditoria é tão atacado? Tá? Primeiro. Quem bate o olho nesse gráfico vê o privilégio da dívida. Vocês concordam? Vê que quase a metade do orçamento federal executado, ou seja, pago vai para a chamada dívida pública. Esse gráfico também, quem procura ler ali aqueles links que estão ali na nossa página, logo abaixo do gráfico, eu coloco eles na próxima tela para facilitar depois para vocês. Quem se atém ali àquelas explicações, um texto antigo nosso, Mentiros e Verdades, explicação do gráfico, um texto mais recente, o gráfico está correto, etc. Vai ver também que esse gráfico denuncia, faz uma denúncia dos mecanismos que visam esconder o privilégio da dívida. Que mecanismos são esses? O principal, gente, é um que a gente denuncia desde a CPI da dívida. na CPI nós provamos que o valor dos juros que está lá no sistema CIOPE, antigamente era chamado CIAF, agora é CIOPE, é só um pedacinho dos juros. Então, muita gente fala, esse gráfico está errado, o valor dos juros é um percentual ínfimo. Mas essas pessoas, será que não sabem que o que está informado ali no CIOPE é apenas um pedacinho dos juros? Será que não sabem que grande parte do juro está sendo contabilizado como se fosse amortização ou rolagem? Por que isso? Isso aí, gente, é uma das grandes fraudes contábeis na contabilização da dívida e permeia todos os governos. O que eles fazem? Contabiliza uma grande parte dos juros separadamente. separando, por exemplo, a variação cambial, porque ali naquele gráfico de pizza entra a dívida externa também. Entra a dívida interna e dívida externa. Então, toda a variação cambial dos títulos e toda a correção monetária, que é parte do rendimento nominal. Se qualquer um de vocês comprar um título da dívida, você vai receber um rendimento nominal que engloba a atualização daquele título que você comprou. Você pode ter comprado um título Selic mais alguma coisa ou só Selic, IPCA mais alguma coisa, IGP mais alguma coisa, variação cambial mais alguma coisa, entendeu? Esse, essa soma é o rendimento nominal. que é que estão fazendo há décadas? Contabilizam essa variação monetária ou cambial da dívida lá no montante da dívida. Então, o estoque da dívida está aqui, eles corrigem o estoque da dívida para cá. essa correção é parte dos juros, tá? Mas, ela não é contabilizada como juros, eles contabilizam direto na correção da própria dívida. e só uma diferençazinha, contabilizam como juros. Já denunciamos isso na CPI, depois o Ministério Público nos pediu um relatório específico sobre isso, chegou a montar um grupo de trabalho e quando viram que a coisa era grave, ficou todo mundo assim, nunca mais chamaram para reunião, toda vez que a gente insistia para ligar, para retomar, ah, o grupo está difícil reunir, também de propósito, pegaram uma pessoa de cada canto do Brasil para dificultar a reunião do grupo e nunca foi enfrentado esse problema, tá? E, vou contar para vocês, só a Auditoria Cidadã da Dívida acusa esse problema. Depois de várias reuniões aí com a procuradora Hélida Graziani aí de São Paulo, ela também compreendeu isso aí e ela tem falado dessa contabilização de juros como amortização assim em alguns textos dela, tá? Outro mecanismo, a Bolsa Banqueiro, os títulos que o Tesouro Nacional doa para o Banco Central de graça e nós estamos falando de 2 trilhões e 400 bilhões de títulos que o Tesouro doa para o Banco Central. Não entram no estoque da dívida. Quando a gente coloca nesse gráfico aí, os juros desses títulos estão lá, tá? Estão computados lá no gráfico. O gráfico denuncia o privilégio da Bolsa Banqueiro. O gráfico denuncia também a ausência de teto ou limite para os gastos com a dívida. Enquanto os investimentos sociais estão submetidos a teto, a DRU, a desvinculação das receitas da União, que continua acontecendo, a exigência de superávit primário, contra reformas, vocês estão vendo aí que já já virá outra reforma da Previdência, né? Vocês estão acompanhando as notícias, né? Já já teremos que enfrentar outra reforma da Previdência. Para que tudo isso? Para que todo esse sacrifício? De corte, teto, DRU, superávit, contra reforma, para que todo esse sacrifício? Para que sobre mais dinheiro para a dívida, como está lá no projeto de lei do Arcavolso, que mantém o teto, né? Mantém o teto. Oi? Para que não haja discussão, então, se aquilo é juros e amortização, por que a gente no gráfico de pizza, lá nos 40 e tantos por cento do orçamento, a gente não especifica que ali dentro tem DRU, tem remuneração da Bolsa Banqueiro, porque daí fica fácil de contrabater quando alguém disser para a gente, ah, mas isso não é da dívida, tal, a gente explica, peraí, tem aí dentro, tem tudo isso, porque senão eles vão falar, são rubricas diferentes, lógico que a gente sabe que é a mesma coisa, mas eles vão dizer que são rubricas diferentes, né? Então, Daniela, isso tudo está embolado em amortização e enrolagem, não está em rubricas diferentes, nós é que identificamos em procedimento de auditoria. Ah, entendi, entendi, entendi agora. Isso está explicado naqueles textos todos ali abaixo do gráfico, entendeu? Eles embolam tudo e tem coisas que a gente ainda não identificou. Por exemplo, a farra do swap, o que é o swap? Esse contrato que o Banco Central oferece aos bancos e grandes investidores, porque cada contrato é de no mínimo 50 mil, tem época que é 100 mil, quem é que pode fazer um contrato de 100 mil? 50 mil para segurar a variação do dólar? ou mais, os prejuízos do swap, eles vão misturado com o gasto de dívida, entendeu? Por isso que não fazem auditoria, sabe? Mas então, Rodrigo, quando você me falou assim, baixa o saldo do SISWEB e dá uma olhada nos saltos quânticos que dá ali de uma coluna para outra, que são valores que praticamente quase dobram e você não vê novos empréstimos, novos financiamentos, você fala assim, como que esse valor, o saldo estava tanto e de repente ficou tanto assim como se tivesse dobrado, você falou, dá uma observada nisso, só isso já se explica, então é isso, está sendo somado todas essas coisas aí dentro. e sem transparência. Porque eu e a Sônia ficamos bobas, teve um ano ali que o saldo dobrou e não tem explicação assim de novos empréstimos, novos financiamentos, nada, aí você fala, não pode ser só juros isso, né? Então é isso, tá bom, agora está entendido. Viu? E depois você lê esses textos com esse olhar crítico novamente, com esse entendimento que você teve agora, para ver se ficou mais claro para você, entendeu? Porque a gente precisa escrever de uma forma clara, se não tiver claro, a gente precisa melhorar, fazer um outro mais claro ainda, se você puder, aponta o que ainda não ficou suficientemente claro, né? Porque o nosso objetivo é esse. Outra coisa que o gráfico denuncia, gente, nós fizemos um texto que eu vou compartilhar com vocês também, para fundamentar a defesa daquela ação judicial que a gente tem para que seja realizada a auditoria da dívida, como prevê a Constituição, nosso advogado apresentou recurso e nos pediu um texto. E nós fizemos, nos últimos quatro anos, e estamos com compromisso de fazer os demais, o Rodrigo está com essa tarefa, entre outras tantas, de fazer desse século, desde o ano 2000, todo ano, em barras. porque a gente tem o gráfico de pizza da destinação dos recursos. E a gente está fazendo, já fez dos últimos quatro anos para esse processo, eu já tinha feito lá de 2015 também, precisamos fazer os demais, para mostrar que o sistema da dívida consome todas as receitas da venda de novos títulos. Então, tem muita gente também que combate, fala, ah, esse pessoal da Auditoria Estadã fica criticando a dívida, a dívida lá no Japão é muito maior do que a do Brasil, aqui no Brasil não chega a 100% do PIB, no Japão passa de 200% do PIB. Não dá para comparar uma coisa com a outra, gente. no Japão a dívida é para investimentos, o juro no Japão é negativo, quem investe em dívida pública lá perde dinheiro, quem investe em dívida pública lá investe porque quer os investimentos que a dívida pública japonesa faz. Haja vista que aquela ilha lá, aquela tripa perdida lá no meio do oceano, com todos os problemas climáticos imagináveis e gravíssimos, quando tem tsunami lá, quando tem vulcão, quando tem terremoto, vocês sabem como é que é. E olha o desenvolvimento socioeconômico do Japão. Tem miserável lá no Japão, gente? Tem morador de rua lá? Tem não. Olha a tecnologia daquele país de ponta posando em Marte, posando em Marte mesmo, na Lua e Marte. Que vergonha para o Brasil com essa riqueza toda aqui, tem uma dívida para pagar juros, para alimentar sistema da dívida, bolsa, banqueiro, entendeu? E ainda tem gente que defende esse sistema. O Tribunal de Contas da União já falou que a dívida não tem contrapartida em investimentos. o Tribunal de Contas. Então, o que nós temos aqui no Brasil não é empidamento público, é sistema da dívida. E o gráfico da auditoria denuncia tudo isso, por isso que é tão atacado, lógico. Nós não podemos ficar sustentando esse sistema à custa do sacrifício do povo brasileiro e do inaceitável atraso socioeconômico. Ontem eu falei, conversando com a Sônia, né, Sônia? Eu até falei, essa luta é muito árdua, porque nós somos poucos, voluntários, e do outro lado está o poder financeiro mundial amarrando o Brasil. Mas a gente tem a obrigação de continuar com essa luta, porque, primeiro, nós estamos do lado certo da história. Segundo, lá na frente, quando a próxima geração olhar para isso e falar, poxa, vocês estavam aí assistindo isso e não fizeram nada, nós vamos ficar com a consciência tranquila, não vamos? Porque a gente por favor fazer a nossa parte, tá? Passe, Edmar, por favor. Aí, gente, na tela seguinte estão os links que eu falei dos artigos e textos que estão ali no site da auditoria, mas eu botei aí na tela para facilitar para vocês acessarem, tá bom? Próximo, Edmar. Por que que a estrutura do Estado está sucateada se nós temos cerca de 5 trilhões em caixa? Lá no Caixa Única do Tesouro, mais de 1 trilhão e meio, quase 1 trilhão e 600, parado lá, só para dar segurança para os rentistas. no Caixa do Banco Central 1 trilhão e meio remunerando sobra de Caixa dos bancos, dinheiro que tinha que estar circulando na economia. E reservas? Era para ter muito mais do que isso, o Banco Central otorrou 60 bilhões de dólares nos últimos 5 anos terminados em 22 e não explica por que não, só fala que fez intervenção, mas não justifica essas intervenções. Inclusive, esse é um dos temas que nós vamos conversar hoje no TCU. Passe de mar. A lei do arcabouço veio para manter o teto, para guardar recurso importante para o pagamento da dívida e ainda impõe restrições de cumprir o teto e meta de superávit que nem estavam lá na emenda 95. A emenda 95 não previa superávit. O arcabouço está mais grave ainda, exige superávit. E vocês estão vendo aí a pressão para esse superávit. Pode passar. Eu recortei a área da educação, gente, porque educação, todo mundo sabe que é a base de tudo, não é? Mas educação e saúde estão em risco porque para manter o superávit e cumprir o teto, esse governo, esse que está aí agora, que nós lutamos para eleger, para tirar aquela coisa que estava aí, está admitindo, reavaliar os pisos constitucionais de saúde e educação. Então, o privilégio da dívida, gente, está acabando, inclusive, com os nossos princípios. O que é isso? Tem que denunciar isso, porque esse governo não foi eleito para isso. pode passar. O resultado é esse aí, olha os investimentos públicos e educação desde 2012. É uma reta, teve ano aí que teve até uma quedazinha. Olha lá em cima os gastos com juros e amortização da dívida, dando salto, principalmente quando eles querem produzir uma crise. aí vem os saltos. Pode passar. Com educação superior, então, olha aí dados do Ministério da Educação com o pessoal. Com o pessoal, não, com o ensino superior pessoal ativo, em vermelho, e ensino superior em geral. todas as despesas com ensino superior, universidades, IFES, que tem ensino superior também. Olha aí, onde é que nós vamos chegar nessa conjuntura? Enquanto isso, o gasto com a dívida está prioritário, pode passar. O sistema da dívida atinge também os estados. Os estados já pagaram a dívida refinanciada pela União várias vezes, olha aí, a dívida original era 126, incluindo aí 20 bilhões que foram incluídos depois, já pagaram 418 e devem mais de 730, por conta também do juro abusivo, da correção monetária abusiva que está embutida no juro dos estados. E mais, tudo que é sangrado dos estados vai para a União, a União só pode pagar dívida pública federal com esse dinheiro. Esse dinheiro que sai dos estados não pode retornar em investimentos. Pela lei 9496, só pode ir para o pagamento da dívida federal. Olha aí de novo o sistema funcionando. Pode, Edmar, vou acelerar um pouquinho. Nesse contexto, ainda foi aprovado a securitização, que é um tipo de empréstimo consignado de recurso público. Uma parte do dinheiro público vai ser capturado durante o percurso pela rede bancária. O desenho na tela seguinte, vai lá, Edmar, mostra isso aí, os recursos, não só tributários, tributários e não tributários, que ingressam na rede bancária, em vez de ir direto para a conta do tesouro estadual, municipal ou federal, caem em contas vinculadas ao esquema e dessas contas, antes de ser contabilizado no orçamento, vaza para os investidores privilegiados. pode passar, Edmar. Então, nós estamos assistindo, gente, nessa conjuntura, um aprofundamento do sistema da dívida, em que no Brasil, o endividamento, em vez de ser usado para investimento, como os países avançados fazem, aqui é um mecanismo de subtração e não para financiamento de investimentos. Esse sistema se reproduz internacionalmente e internamente, nós vimos o sistema da dívida na Grécia, vimos no Equador, né? E também internamente, quantos estados e municípios estão em crise? A reforma da previdência que foi aprovada em São Paulo teve a justificativa do sistema da dívida, estava lá no projeto. Manter o equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal? Pagar a dívida. E a maior parte da dívida de São Paulo nem dívida é. É passivo do Banespa que foi transformado em dívida sem qualquer transparência. E o povo de São Paulo está aí sacrificado com essa dívida, já paga várias vezes. não tem contrapartida em investimento e o maior beneficiário é sempre o setor financeiro. Pode passar? O juro é o principal fator de crescimento da dívida. Dados oficiais comprovam isso. Nessas retas aí que vocês estão vendo, a linha vermelha é o dado do juro nominal acumulado, federal. a linha azul é do estoque da dívida líquida do setor público. Olha, o gasto com juros, gente, supera o estoque da dívida. O que é isso? O que significa isso? Nós temos uma dívida de juros sobre juros. Olha a loucura. Faz mecanismo, paga mal a juros do mundo e a bola de neve não para de crescer. está vendo? Pode ir para o próximo. E agora as taxas de juros são mantidas nas alturas pela diretoria do Banco Central. O que é o COPOM? O jornal só fala COPOM e ninguém sabe o que é COPOM, acha que é um grande coletivo. Gente, o COPOM é diretoria do Banco Central. Ponto final. Então, a diretoria do Banco Central mantém o juro altíssimo, inclusive os quatro indicados por Lula, votando lá por unanimidade nas duas últimas reuniões. E o Galípolo, que está cotado para ser presidente, já está querendo ficar de bem com o mercado. O que ele falou no jornal, lá no Money Times? Que toda diretoria do Banco Central está disposta a elevar a Selic e cita um cenário desconfortável de expectativa de inflação. Gente, a inflação tem sido mantida abaixo da meta há anos. Aí, eles vêm com essa história de expectativa. Não pode falar da inflação, não é porque ela está sendo mantida abaixo da meta, então, eles falam da expectativa. E o que produz inflação no Brasil? coisas que não reduzem se você aumentar o juro. O que que produz inflação aqui? Elevação de preços de combustível, energia elétrica, plano de saúde, telefonia, internet, pedágio, todos esses preços administrados pelo próprio governo. Isso é que tem provocado inflação. Eu pergunto a você, subjuro, baixou a conta de energia de alguém aí? Subjuro fez o plano de saúde baixar de valor? Subjuro diminuiu a conta de energia elétrica, diminuiu o preço de combustível, telefonia, internet, pedágio, alguma coisa dela. Claro que não, não tem nada a ver. Então, nós temos uma situação esdrúxula, que o Banco Central está mantendo a taxa de juros alto, baseado em justificativas infundadas e insustentáveis. Ele não confessa a questão do câmbio, porque a venda do Brasil para o estrangeiro e a permissão de aplicação de estrangeiro aqui exige um volume de dólar altíssimo para manter a conta corrente lá com o exterior, então, mantém o juro alto para atrair mais dólar para esse investimento para pagar a conta. Não falam essa parte, claramente, mas isso também é outro componente. Pode passar, Edmar, está acabando, gente. Então, afinal, que dívida é essa? O Tribunal de Contas da União afirmou ao Senado que a dívida interna não serviu para investimento no país. O link está aí, essas telas, vou te mandar aqui, Sônia, no grupo. Vocês podem acessar todos esses links depois. E para que a dívida tem servido? Para alimentar os mecanismos financeiros, para transferir dinheiro para a banca, para justificar contra-reformas, privatizações, teto de gasto, arcabouço fiscal, consumindo a maior fatia do orçamento federal todos os anos. É isso. Isso está resumido na nossa última cartilha que vocês têm. Pode passar. onde, de fato, está o rombo das contas públicas? Está aí, no gasto com a dívida, dando saltos lá quando quer produzir crise ou quando se aproveita da situação, como aproveitou na época da pandemia, com aquele socorro de mais de trilhão do Banco Central aos bancos. Pode passar. essa conjuntura, gente, escancar o privilégio da dívida, caminho no sentido contrário ao que nós precisamos. Nós passamos anos de Temer e Bolsonaro aprofundando o forço social. Nós temos que sair desse buraco. Para sair desse buraco, nós precisamos de investimento socioeconômico, investimento na estrutura do Estado. Não contra reformas. O que nós temos que fazer com isso? Aumentar a mobilização por uma auditoria da dívida com participação social. Garantir limite dos juros em lei, como nossa campanha, está lá, destaque no nosso site. Denunciar o esquema de securitização. Foi aprovado? Foi, mas a gente tem que continuar denunciando. Realizar a mobilização, apoiar a frente parlamentar, campanha nacional por direitos sociais. Nós temos várias frentes de luta e contamos com o núcleo São Paulo e todos os núcleos para isso. Creio que terminou. Está aí os nossos links, as nossas redes sociais, que a gente sempre pede para o pessoal seguir, compartilhar. Pode parar de compartilhar, Edmar. Eu vou ficar mais uns dez minutinhos aqui, gente, para ouvir vocês e, como eu expliquei, eu vou ter que correr lá. Tem alguma pergunta? passar a palavra para o Natalino, ele que tem mais dúvidas a respeito. Seria bom ele pôr essas dúvidas aqui em questão, né, Natalino? Fique à vontade. Bom, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a gentileza de vocês terem me chamado para essa reunião e está sendo realizada a reunião, porque eu conversei com você, Sônia, e também com o Edmar e coloquei que eu tenho colocado aquela pizza nas minhas redes sociais e levo muita burduada de tudo que é gente, né, e, na minha opinião, gente que está, evidentemente, a serviço de desmoralizar toda essa argumentação que a Maria Lúcia trouxe aqui para a gente. Como eu não sou economista, eu sou um ativista social, né, na área de saúde, na área social, eu não entendo de economia, nunca consegui entender, talvez até por limitação intelectual mesmo. A economia, ela é muito complexa, né, e, às vezes, a gente fica meio... Mas eu, por instinto, né, eu venho acompanhando vocês, venho concordando e venho denunciando isso, tudo que foi dito aqui, de uma maneira muito simples e muito, um linguajar muito mais, menos elaborado do que foi colocado aqui e vocês têm colocado. Então, eu pedi para quê? Para ter algumas explicações mais técnicas, para a gente ter argumento, que eu acho que essa questão é a questão fundamental do Brasil, é a questão central. A minha opinião, é como foi dito aqui pela Maria Lúcia, o Brasil, ele não vai para frente, não irá para frente nunca, enquanto não for colocado uma... corrigido esse rumo terrível, né? Os bancos são donos do país, eles financiam todo mundo, eles mandam em todo mundo, entra presidente, sai presidente, entra esquerda, entra direita, entra o capeta, quatro, e nós estamos cada vez mais afundados. Eu não tenho partido hoje, né? Mas eu não parei de militar, né? Eu não sei exatamente como que a gente faria, mas eu tenho muita vontade aqui em São Paulo de levar essa discussão de uma maneira bem mastigadinha para as lideranças populares que a gente tem, que são honestas, que são decentes e que, se tiver entendimento disso aí, vão nos ajudar a popularizar o assunto. Porque, como já foi dito também aqui por vocês, só tem uma forma de a gente virar esse jogo, é se o povo entender a situação e chegar junto. Aí, né? Não tem governo ruim para povo organizado, eu já tinha ouvido essa frase muitos anos atrás. como o povo não entende, a minha dúvida era assim, quer dizer, o que desargumentam foi explicado aqui pela Maria Lúcia é que aquela pizza não é pagamento de juros, o pagamento de juros é muito menor, são outras questões e tal, então eles usam uma série de argumentos técnicos para poder desmoralizar todo esse compilado de dados que está aí. Então, o que eu queria propor a vocês, é claro que uma reunião só não vai ser suficiente para um aluno tão despreparado como eu entender toda essa complexidade, mas o que eu quero me dispor junto com esse Núcleo de São Paulo e mesmo com o Núcleo Nacional, se vocês acharem que é conveniente a gente vir se organizando de uma maneira para arranjar instrumentos mais didáticos, mais populares, até a Daniela que falou, não me lembro quem foi que disse aqui antes da gente começar, que estão preparando uma série de slides e tal para levar esse tema de maneira mais simples para o povo. o que eu me dispõe a ajudar é fazer essa ponte entre quem cria, quem pensa, quem elabora e as lideranças populares que a gente tem acesso aqui em São Paulo. Eu tenho conversado com muita gente e eu acho que é possível levar esse tema mais mastigadinho para que as pessoas possam incorporar e nos ajudar a criar uma corrente de opinião mais na base para forçar, porque na cúpula é muito difícil, gente, quem discorda tem medo de discordar publicamente. Os agentes políticos ou estão comprados ou são amedrontados que dizem nós vamos espremer vocês e vocês vão acabar. Isso é que o sistema financeiro faz com imprensa, com tudo, todas as pessoas que se contrapõem a eles. Então, eu gostei muito do que foi explicado, tirou muita dúvida minha que eu tinha anteriormente, mas eu gostaria de continuar trabalhando com vocês, colaborando, claro, dentro dos meus limites pessoais e, enfim, mas eu penso muito parecido com vocês, a vida inteira pensei assim e eu queria entrar para ajudar da maneira que eu puder e somar vocês com as pessoas que a gente tem. Essa é a minha colocação e agradecer mais uma vez a paciência que vocês têm de ensinar aqui o velho militante aquilo que eu já devia ter aprendido há muito tempo na vida e não conseguia aprender e estou aprendendo agora. Obrigado, era isso. Nataline, é muito importante o que você falou e acho que essas críticas que você recebe seria legal, né, Sônia? Se ele pudesse compartilhar para a gente te ajudar argumentar para não ficar assim a pessoa critica e você não sei se você está respondendo a crítica. Porque eu tenho respondido, Maria Lúcia, o Edmar me mandou um bannerzinho que eu tenho publicado no Twitter, ele é onde vem, que remete exatamente às explicações que você deu, remete ao site de você e tal. Então eu digo, olha, você está duvidando do que eu estou falando, você está me criticando, então você procura aqui, aí eu ponho o bannerzinho, procura aqui, vai discutir com quem sabe, vai discutir com os pais dos burros, né? Quem que está produzindo, quem está fazendo e tal, você vai lá e conversa. Então aí o sujeito para, quando eu faço assim, o cara some do mapa, entende? Agora, se a gente for fazer um movimento amplo em São Paulo sobre essa questão da vida, toda essa covardia que fazem com o Brasil durante todos esses anos, se a gente for para a rua, é claro que vai arrolumar, eles vão sentir um pouco a barra e vão querer vir para cima para destruir. Aí a gente vai ter que se organizar melhor e aí sim eu posso aprender mais e ver mais os canais que eu tenho que fazer com vocês para poder a gente criar um movimento de massa maior, né? Eu acho que vocês têm um trabalho muito grande, uma verdade histórica enorme nas mãos, enorme, mas ainda não chegou na massa, no povão mesmo, nos líderes dos bairros, das pessoas que têm, que passam fome, que estão desesperados, que se matam de trabalhar para chegar no fim do ano e não conseguir fazer nada, nem uma festinha de Natal. Essa gente é que tem que entender isso para tomar raiva desse sistema e nos ajudar a levar isso, porque eu acho, sinceramente, se o povo brasileiro souber isso de verdade, para o governo que se cuide. O Lula pode pegar a malinha dele e sumir, o Bolsonaro para o outro lado, o outro para o outro lado, porque o povo vai atrás disso aí, entendeu? Eu, sinceramente, acredito nisso, eu acho isso. Então, eu estou à disposição, tá? Foi uma estreiazinha aqui bem modesta da minha parte, fiquei muito feliz de vocês me atenderem e também de você trazer mais didaticamente. Eu, na Câmara de São Paulo, fiquei 20 anos lá, só tinha duas pessoas que subiam da tribuna para falar isso. É claro, eu muito despreparado, eu falo assim, no geral, eu não tenho a capacidade de falar números e tal. Era eu e o Eliseu Gabriel, que é um vereador do PSB que tem aqui, que também tem uma cisma danada com essa história e era o meu único aliado que eu tinha, fazia parte e tal. Eu fiz muitos discursos lá falando do lucro de um banqueiro, da roubaleira que faziam com o Brasil e a gente fazia uma dobradinha. eram 55, 53, ficavam quietos. Não tinham coragem de rebater, mas também apoio de todos os partidos, viu, gente? Não era partido de esquerda, partido de direita, isso aí, na hora H, todo mundo se acovarda ou então fica colivente com o que é feito com a economia brasileira, com a nossa população. Mas eu quero me aproximar de vocês, de verdade mesmo, eu acho que eu posso contribuir com essa minha relação com o movimento social em São Paulo, ganhar gente, ver quem está disposto a vir, para quanto. Todas as pessoas que eu falo, viu, pessoal? Viu, Maria Luz? Todas as pessoas que a gente fala, eu mostro aquela pizza que eu sento um pouquinho para conversar, eu mostro aquilo desde taxista. Esse dia eu mostrei para um taxista, ele ficou desesperado, eu falei, olha aqui, olha aqui, por que você está trabalhando 16 horas por dia e não tem o que comer? As pessoas ficam indignadas, então aproveitar isso aí para popularizar o assunto, levar para as massas o máximo que a gente puder. Sim, a gente tem que fazer isso. De maneira didática, porque uma vez, até vou colocar aqui para a Maria Lúcia, uma vez a Maria Lúcia pediu para eu representá-la num encontro dos assistentes sociais lá em Serra Negra. Foi. E eu fui, comecei a falar da dívida e eu olhava nas carinhas, as pessoas estavam assim como se fosse um assunto completamente fora do alcance delas. Eu falei, nós temos que fazer alguma coisa para que chame atenção, inclusive nesse dia que eu fiz esse discurso, eu comecei a falar da taxa de juros que eles pagam no cartão de crédito. Aí começou, então, as pessoas começaram a se identificar com o que eu estava falando. Quer dizer, então, a dívida do país, o que ele paga de dívida, de amortização, parece uma coisa muito longe da vida cotidiana das pessoas. Nós vamos ter que ter um chamativo, que eu acho que é a questão da taxa de juros mesmo, dos cartões e tal. E a partir daí você levar para uma discussão mais macro, mais sistêmica da dívida. Certo. O juro, por isso que a gente também lançou aquela campanha pelo limite do juro, porque realmente juram, massacra famílias, empresas, todo mundo. Agora, eu tenho começado minhas palestras sempre com essa questão da abundância do Brasil, porque, Sônia, é impressionante. Você sabe que esse pessoal pobre, que o Natalino falou, que trabalha 16 horas por dia, às vezes não tem nem como fazer uma festinha de Natal. a maioria não se dá conta que o Brasil é um país riquíssimo, que eles nasceram em um país riquíssimo e que eles têm direito a uma vida de abundância, porque o país é o país da abundância. Era para todo mundo aqui ter uma vida muito tranquila, era para a educação ser de ponta, saúde, entendeu? Era para ser tudo assim o melhor possível e todo mundo está vivendo uma vida de tranquilidade, com excelente alimentação, porque olha aqui o Brasil, olha o nosso clima, gente. A gente pode colher e plantar e colher o ano inteiro. No hemisfério norte, seis meses é gel, é friagem, né? Aqui a gente tem simplesmente tudo, não é? E as pessoas... Não é, Fator L. Só que, por exemplo, vamos dizer que a gente, vou pensar num mundo maravilhoso, que a gente consiga um dia chegar a auditar tudo isso, mostrar esses números, realmente reduzir os juros, ou seja, um mundo maravilhoso, né? Ainda assim, eu acho que tem uma questão da nossa classe dominante, né? De dividir esse bolo, porque se começar a sobrar orçamento também, eles também vão continuar brigando, porque eles acham que o Estado tem que ser mínimo, que não tem que prover. Então, não é só a questão de estar dragando o dinheiro, que essa é a mais pesada, lógico, porque o dinheiro está sumindo, mas mesmo quando o dinheiro estiver disponível, eu acho que tem uma mentalidade podre, né? Na nossa chamada elite, que eu não acho que é elite, porque elite, para mim, tem o... É algo que é bom, né? Que é uma elite do esporte, uma elite da... da academia, são os melhores, né? E a nossa elite não são os melhores, porque eles têm essa mentalidade de acumular só para eles e que o povo fique na miséria, né? Então, mesmo sendo um país abundante, tem que mudar essa mentalidade da distribuição, né? Por isso, Denise, que a gente não fala especificamente... Daniela, desculpa, que a gente não fala especificamente da dívida, sem falar do modelo econômico, como está lá na campanha Hora de Virar o Jogo, porque a dívida é só uma ferramenta para implementar esse modelo de escassez, entendeu? E a coisa está tão arraigada, como você falou, olha, as pessoas realmente, primeiro, não vê que o Brasil é rico, segundo, não questionam esse modelo econômico completamente fracassado. se você for olhar lá na teoria o que é economia, até a etimologia da palavra, é o melhor uso dos recursos para o bem geral. Esse modelo econômico que está aí, como você acabou de falar, é concentrador de renda e ele aplica esses mecanismos de superávit, de teto, só do lado do social, exatamente para promover essa acumulação do outro lado. isso está no modelo tributário que só cobra dos mais pobres e da classe trabalhadora, isso está nesse modelo agro e de mineração, do agro e da mineração que está aí detonando com o ambiente, fica tudo concentrado na mão de pouquíssimos, isso está na política monetária do Banco Central, distribuição de terras, né? Exato, entendeu? Então, assim, é o modelo econômico, a dívida é um dos principais instrumentos e o mercado financeiro, a dívida pega o dinheiro diretamente e dinheiro público e o mercado foi muito esperto de pegar a dívida como veículo do roubo porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita, imagina, Daniela, você tira mil reais do seu bolso e me empresta e eu viro para você e falo, Daniela, eu vou fazer uma auditoria dessa dívida e ela fala, olha a Lúcia, pirou, eu emprestei mil para ela, ela tem que me pagar mil, né? Então, olha como eles foram espertos, isso a gente já avançou, entendeu? Há 20 anos atrás, quando a gente falava auditoria, muita gente perguntava, o que é auditoria? Hoje, Tantaline, eu já vejo pessoas humildes falando, sabe, quando tem uma denúncia, tem que fazer auditoria disso aí, né? Esses dias que eu vi a denúncia que o INSS estava cobrando aí contribuição não autorizada, eu vi numa reportagem, gente, super humilde, fala, tem que fazer auditoria nesse INSS, então, assim, pelo menos a palavra auditoria e que, assim, onde tem coisa errada, tem que fazer auditoria, isso aí a gente meio que já conseguiu em boa parte e, e olha quanta, assim, dificuldade, né? Então, por um lado, isso nos ajuda a não desanimar nunca, entendeu? Nós não podemos desanimar, porque, aos poucos, muita gente vai acordando, não é? Nós que estamos aqui hoje, né? Se não existisse auditoria cidadã, todos nós, inclusive, eu estaríamos fazendo outra coisa nesse momento, diferente de discutir dívida e diferente de tomar conhecimento desse sistema, concordo? Então, assim, entre nós, o Natalino já falou da disposição de divulgar, todos nós já estamos nessa onda, entendeu? De divulgar, de levar adiante, é essa a nossa tarefa, né? Gente, eu vou realmente ter que correr agora, senão vou perder a hora lá dessa conversa lá no TCU, que a gente tem que ir lá dar uma cutucada, sabe? Olha que o Banco Central rifou 60 bilhões de dólares, e o TCU não vai investigar isso? Nós vamos lá pedir que ele investigue, entendeu? Pedir que ele nos ajude, porque nos recursos que a gente fez, o último recurso chegou aí para vários órgãos que o TCU tomou conhecimento desse pedido de acesso à informação. Então, né? No mínimo, dá uma cutucada, sabe? Para eles verem que a sociedade não está morta. E que tem que exigir essa verificação aí, poxa. Ainda mais aqui no Brasil, que reserva é construída com dívida. A gente paga juros de título para construir essas reservas. nós é que sustentamos essas reservas. Como é que rifa 60 bilhões de dólares sem transparência? Né? Então, nós vamos lá. Podemos perder essa agenda, não. E eu fico à disposição, viu? Sônia, Nataline, Daniel, Daniela, toda a equipe do Sindilex, eu fico à disposição. e deixo aqui o Rodrigo, porque o Edmar vai comigo, porque o Edmar providenciou as cópias, né, Edmar? Do que a gente vai entregar lá, nós vamos ter que encontrar lá na porta. E eu deixo aqui o Rodrigo para continuar, se vocês quiserem colocar mais alguma dúvida. Viu? Te agradeço, viu, Rodrigo? Ficar mais um pouquinho aqui com o pessoal. Tá? Rodrigo é o nosso pizzaiolo, gente, para quem não sabe. Ele que produz todo ano ali o gráfico de pizza. Ele é o grande economista que o Brasil vai honrar muito, viu, futuramente, o nosso grande pizzaiolo da CD. E peço desculpas a você que eu não posso continuar, tá bom? Muito obrigada, Mariana. Bom dia para vocês. Boa sorte. Obrigada mesmo. Obrigada. Bom dia. Para vocês também, gente, gratidão. Tchau. Abraço. Rodrigo, eu acho que a Nataline é o mais interessado e continuar te perguntando. Eu posso só fazer uma perguntinha sobre aquele tema lá da securitização que a gente conversou um pouquinho no WhatsApp e daí a gente volta para o Nataline para ele continuar esclarecendo o que ele precisa. É jogo rápido. Só para ver se eu entendi. Então, você falou assim que quando aquela empresa mista ela emite as debêntures subordinadas, as subordinadas elas estão lastreadas pelo mesmo montante em tributos, vamos dizer, algo parecido mais juros e tal, né? É isso? Eu só estava desbloqueando aqui o microfone, tudo bem? Não, não tem problema. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Essa ideia da securitização, ela foi feita complicada exatamente para dificultar, né? Pois é. para a gente entender, né? A verdade é o quê? É uma dívida, né? Como a gente sempre criticou, né? A dívida sem contrapartida, né? Com juros muito altos, né? E aí, o que significa a securitização? É um endividamento mais disfarçado, né? Na dívida normal que a gente tem falado, né? Do gráfico de PIT e tal, o que acontece? Você tem de um lado os bancos, né? E de outro, o governo, né? O governo deve aos bancos, né? E um contrato no meio, né? É, o títulos, né? E o governo pagando juros sobre juros e tal. Na securitização, o que acontece? Para tentar confundir, tentar esconder, o que eles fazem? Eles botam uma empresa no meio, né? Aí, o que acontece? Aquele empréstimo que era feito antes de um banco para o governo, agora o empréstimo é feito de um banco para a empresa, que são as debêntures sênior, né? Que em Belo Horizonte foi aqueles 230 milhões, né? Que o BTG emprestou para PBH ativos, né? E aí, o que que PBH ativos faz com o município? Repassa parte desse valor, né? Porque o negócio é tão complicado, né? Que a empresa tem que ficar com a parte, né? Do empréstimo para financiar os seus custos, né? E aí, repassou 200 para o município, né? E o município pagando IPCA mais 11% ao ano. É um absurdo, né? E aí, o que que acontece? Mas esse mecanismo aí a gente entendeu. O que eu não entendi, porque assim, ó, qual que é a nossa lógica, né? A nossa lógica seria... Inclusive, foi uma ideia da Desiree, que é o... Oi? Daniela, só um minutinho. Eu queria inserir o Natalino nessa discussão. Então, eu queria fazer uma introdução para que ele entenda. Nós estamos discutindo a questão da securitização da dívida. O que que é esse mecanismo de securitização? Então, o governo, o ente federativo, ele abre uma empresa mista, né? Que eles dizem que não é estatal, mas é estatal mista. Ela tem autonomia para lançar no mercado debêntures e ela repassa a arrecadação que o governo tem. O governo põe à disposição a arrecadação de tributos para sustentar essas debêntures, para pagar essas debêntures. Só que ele faz dois lançamentos, duas debêntures. A debênture sênior, que é essa que ele imediatamente vai pôr à disposição aquele pagamento que estão escritos na debênture, mas eles lançam outras debêntures, que são as subordinadas, que é para dar mais calção para essa, vamos dizer, que na verdade é um empréstimo fantasiado de securitização, de lançamento de títulos no mercado. Porque se a gente for ver, Natalina, o Estado não pode, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição que está sendo desrespeitada nesse PLP 459 que foi aprovado aí, o Estado não pode lançar títulos no mercado, ele não pode jogar dívida em arrecadação, quer dizer, não pode comprometer de arrecadação com dívidas antecipadas. E o Estado tem feito isso através desse modelo de securitização. E aí o que a Daniela quer saber é o que são essas debêntures que o Estado lança, que essa empresa que o Rodrigo está dizendo que eles fazem, eles montam uma empresa que eles chamam de estatal independente, que vai, então, lançar esses títulos no mercado, essas debêntures, primeiramente a sênior e depois a subordinada. Então, aí, continue com a sua vida. Não sei se eu esclareci para o Natalino, se ele tem alguma dúvida. Não, legal. Inclusive, esse assunto, Natalino, ele é tão complexo que até a gente está tentando esclarecer. Talvez a gente tenha outras oportunidades para, quando a gente também entender, né, Sônia, melhor, te explicar cada vez melhor. Ou a gente marca de novo com a Fatorelli e com o Rodrigo. Mas, voltando, Rodrigo, já assim, num grau de complexidade. Desculpa, gente, estou com pedreira aqui em casa e ele está fazendo barulho, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos. Tá. Porque, assim, qual foi a lógica que nós seguimos? Até o entendimento da mecânica que você está explicando aí, a gente entendeu quando até a Fatorelli fez aquele desenho rapidinho no quadro branco lá, que eu fotografei, né? Mas a nossa dúvida foi a seguinte, quer dizer, o pulo do gato é porque essas operações são totalmente desvinculadas, ou seja, o valor de debêntures que essa empresa mista emite não está necessariamente vinculado a um volume de arrecadação como é no caso, por exemplo, vamos pensar numa empresa privada, né? Que vai fazer lá descontos de duplicados que era feito antigamente, né? Então, eles faziam lá um borderô, falavam assim, aqui tem um milhão de reais, eu quero um milhão de adiantamento, aí, lógico, tinha o custo do dinheiro, tal, então, às vezes, tinha que dar um pouquinho mais de duplicata, dava lá um milhão e, sei lá, um milhão e dez mil, um milhão e cinquenta mil, e vinha um milhão de dinheiro adiantado na conta corrente do, do, da empresa privada, né? E aí, e o sistema financeiro ia lá recebendo aquelas duplicatas e descontando do que ele tinha adiantado para a empresa. Então, mais ou menos, o modelo seria esse, né? Só que não está vinculado com um borderô de arrecadação, por isso que acaba sendo o volume que vai para o mercado de debêntures acaba sendo muito maior do que o volume de capacidade de arrecadação que o Estado ou o município tem. E, sendo assim, configura absolutamente um empréstimo, porque não tem lastro, não tem suporte, não tem, a arrecadação não vai cobrir esse volume de debêntures, né? Mas a minha dúvida era quais as debêntures que não são lastreadas, porque você falou que as sêniores elas são lastreadas, porque tem que ter lá um volume de arrecadação, não é isso? É o que eu estava iniciando, que eu ia começar a falar, ou seja, tem os dois lados, tem o lado da empresa, no caso Belo Horizonte, PBH Ativos com o Banco BTG, que é uma perna do negócio, e tem o outro lado que é a empresa com o município, como eu estava falando antes, é o que? É um empréstimo disfarçado, colocando uma empresa no meio para confundir o meio de campo, mas que, na verdade, é um empréstimo. Como é que funciona esse empréstimo? O Banco BTG empresta para a empresa por meio das debentas, a empresa emite as debentas de sênior, que em Belo Horizonte foi 230 milhões, o BTG paga esses 230 milhões para a empresa, a empresa vai pagar com IPCA mais 11% ao ano, que é um absurdo, um juro absurdo, e a empresa pega esse empréstimo e repassa para o município, ou seja, uma operação, na prática, uma dívida do Banco BTG financiando o município de Belo Horizonte, na prática, mas que eles tentam esconder por conta dessa operação. E aí vem exatamente o que eu ia colocar. Como então que o BTG vai receber esses juros e amortizações se a empresa pegou esses 200 milhões, 230, ficou com 30 lá para financiar a sua máquina, porque o negócio é tão complexo que ele precisa de um percentual absurdo para financiar isso aí, e repassa 200 milhões para o município. Aí vem a pergunta, mas como então que a empresa vai pagar IPCA mais 11% para o BTG se ela pegou o empréstimo e repassou para o município? Aí que vem o pulo do gato que você falou. O município pegou lá 880 milhões de créditos tributários que ele já estava recebendo, não é crédito podre, não é podre, é crédito, inclusive a própria lei complementar que foi aprovada, o esquema que foi aprovado é o quê? Crédito filé, né, que está sendo recebido, já foi parcelado, reconhecido, está sendo pago, né, e esses 880 milhões, como é que vai ser isso aí? O município cede o fluxo de recebimento desses 880 milhões que ia ser dos próximos anos, se não me engano era nove anos, que ia receber esses 880 milhões e repassa para a empresa, né, para PBH ativos e aí a partir daquele momento esses 880 milhões não vão entrar mais no município, vai entrar na empresa, né, para quê? Para a empresa pagar o BTG, só que aí que vem o pulo do gato. Para documentar essa operação, o que que o município recebe em troca, né, dos 880 milhões que ele cedeu para a empresa, né, porque o município cedeu 880 milhões, está perdendo 880 milhões. O que que ele recebe em troca? As debêntures subordinadas, que a empresa, a PBH ativos, emitiu 880 milhões de debêntures subordinadas para o município de Belo Horizonte. Teoricamente, o município vai receber de volta esses 880 milhões, ou seja, se é essa a sua dúvida, na teoria, né, no papel que está lá, né, o município teria que receber de volta esses 880 milhões, né, porque está lá no debênture subordinada, a empresa deve 880 milhões para o município. Qual que é a grande pegadinha disso aí? É que, enquanto os créditos são atualizados, né, pelo IPCA, mais 1% de juros por mês, né, as debêntures subordinadas são reajustadas só pelo IPCA. Então, qual que é o resultado disso tudo, em bom português, né, é o município dando dinheiro para a empresa, para a empresa entupir o BTG de juros, né, falando em bom português, né, então, na verdade, essa questão do lastro, né, é uma questão mais assim, que está no papel, é verdade, que o município tem que receber de volta os 880 milhões, mas não recebe, porque, inclusive, a gente nem tem acesso aos dados, isso aí não está no orçamento, a gente só conseguiu identificar os fluxos no início lá, nos primeiros três, quatro anos, que já deu um baita prejuízo para o município por causa também desse descasamento, né, dos prazos, né, porque teve uma CPI, né, teria que ter outra CPI na Câmara Municipal de Belo Horizonte para a gente saber se o município está, de fato, recebendo esses 880 milhões de volta, né, e mais, né, se realmente, né, vai receber ou não, e mais, se os contribuintes não pagarem os créditos, né, para a empresa, porque agora é a empresa que recebe, né, não é mais o município que recebe o crédito tributário, é a empresa, né, se o contribuinte não paga o crédito para a empresa, o município tem que bancar, né, quanto foi bancado, quanto foi bancado até o município, né, e o problema todo disso aí é que isso não está no sistema informatizado dos orçamentos municipais, estaduais ou da União, tem que fazer CPI para descobrir tudo isso, entendeu? Exato, então, aí, por isso que tinha o último slide, porque o que que a gente, eu, a Sônia, a Desirê, a gente pensou assim, até foi uma sugestão da Desirê que eu achei bem legal, ela falou, bom, o PL foi aprovado, não tem mais o que fazer, certo? Então, vamos pelo menos pensar em modos de que essa contabilidade toda fique mais transparente, entendeu? Já que veio para ficar, né? Mas, tá bom, eu não vou mais ocupar você, Rodrigo, porque a proposta era o Natalino esclarecer as dúvidas dele, e aí, depois, se você não se importar, se eu ainda, eu vou mexer lá naquele documento, e se você não se importar, vou pedir de novo para você dar uma olhadinha para ver se agora eu entendi certo, agora eu acho que eu entendi certo, tá? Mas eu vou deixar o Natalino, senão eu ocupo o espaço dele. Beleza. Obrigada. por hoje, eu acho que eu estou abastecido, essa segunda parte aí realmente é muito confusa e complexa, eu entendo muito pouco disso, mas aquela primeira parte que a Fatorelli falou, eu até entendi o que você explicou agora sobre a questão dessa lei que foi aprovada, é a barbaridade em cima da barbaridade, né? É uma coisa assim assustadora a gente ver o quanto as pessoas, os nossos dirigentes são antipatriotas, são entreguistas, são vagabundos. Eu nem sei se são os dirigentes ou se é essa classe rentista, viu? Eu acho que são os bancos. Mas quem aprovou não foi o Congresso? Sim, mas o Congresso está tomado, né? Então, é isso que eu estou falando, são os dirigentes que estão comandando o Brasil. Quem que bota eles lá, né? Independente dos governos serem isso, aquilo, um xinga o outro, um xinga o outro, no fim, uma panela só, cada vez os bancos ganham mais, cada vez o povo está mais miserável, mais excluído, né? Eu tenho usado nas minhas argumentações argumentações que o Brasil tem dois problemas gravíssimos, né? Que é a questão da concentração de renda, que diz respeito a tudo isso que nós estamos falando, né? Que a renda é cada vez mais concentrada na mão dos rentistas e o povo cada vez mais miserável, né? E o segundo problema é a criminalidade e a corrupção que está tomando conta do Brasil de ponta a ponta, né? O que a gente vê, o que a gente vê as quadrilhas tomando conta das instituições hoje, tanto o crime organizado, o tráfico de droga aliado aos corruptos da política, é uma coisa assim, olha, ver o presidente da Câmara... Mas por isso, né, Nataline, que a conscientização sobre esse nosso assunto é importante, mas a conscientização também de como votar, né? Votar certo, saber em quem está votando, porque, assim, você está falando das quadrilhas cada vez mais próximas da política, esse é um caso gravíssimo, mas também votar naquele deputado que aparentemente... Ou o Senado, sei lá, que aparentemente não tem crime, não é ligado ao PCC, não sei o quê, mas é ligado ao rentismo. Então, ele vai defender esse tipo de coisa que a gente está aqui lutando contra, né? Mas, infelizmente, o nosso povo não tem consciência. Eu fui candidato várias vezes e eu sei o que é pedir voto e como é difícil e quanto mais sofrido a população, mas ele está, vamos dizer assim, mas ele está ameaçado por essa corrupção toda que perpassa as eleições, né? É uma coisa impressionante, né? Só para exemplificar para você, eu fui vereador cinco vezes, o máximo que eu gastei numa eleição minha foi 200 mil reais, 200 mil, 180 mil, é o que eu gastava em cada eleição. Eles gastam mais de um milhão e meio. Um milhão e meio? O atual presidente da Câmara disse para mim que gastou 10 milhões na eleição dele. Nossa! A média em São Paulo para um vereador se eleger, a média de dinheiro tirando para lá e para cá é 4, 5 milhões. E agora que você faz muita coisa na rede, é até mais barato porque você atinge massivamente com muito menos dinheiro. Mas a rede custa muito também. Mas menos que TV, né? TV... Não, muito menos. Não, mas não é a TV. A compra do voto não é pela TV. A compra do voto é lá embaixo de um a um. O cara vai nos times de futebol, vai nas igrejas, vai aqui, vai ali, vai dando dinheiro. É muito dinheiro que rola. Então, é uma corrupção generalizada. E aí, a aliança do vereador com o pessoal das quadrilhas de crime que ou compram a população ou intimido de uma forma que... E, olha, se eu contar para vocês as coisas que a gente viu por aí no dia a dia dos combates eleitorais é de arrepiar os cabelos. É assustador. É assustador. A gente está numa situação... Eu não sei como é que a gente... É que o Brasil é muito forte, como disse a Maria Lua, muito rico, tem muita... muita coisa para queimar ainda, vamos dizer, muita energia. então... Mas, senão, a gente já tinha entrado em colapso porque é muita sacanagem, entendeu? Por cima e por baixo. Agora, eu queria propor a vocês o seguinte, para a gente poder... Também eu vou ter que atender um paciente daqui a pouquinho. Para a gente poder continuar. Eu não sei como a gente pode se organizar, mas eu gostaria de uma hora juntar uma turma, mesmo que seja online, e, assim, escolher aí, sei lá, uns 30, 40 pessoas que eu acho que tem condição de replicar isso embaixo. E aí, vocês virem e faziam uma explanação tipo o que foi feito agora para mim. Uma coisa bem simples, eu não sei quem pode fazer de vocês isso aí, se vocês podem, ou se a própria Maria Lúcia, mas se não, não precisa ocupá-la, pode ser uma de vocês, alguém de vocês, ou o Rodrigo, que está com a gente aí. É o Rodrigo. É, alguém de vocês, trocar em miúdo e a gente ir mobilizando as pessoas para a gente ir popularizando aquela pizza, dando argumento para as pessoas defenderem aquilo que está lá e ir multiplicando aquilo para tentar ampliar um pouco a corrente. Quer dizer, claro, eu tenho muitas limitações, mas junto comigo pode vir várias pessoas que somam com isso, entende? Então, Nataline, a Sônia pode falar aí como coordenadora da gente, mas a ideia era essa mesmo, que a gente se preparasse cada vez mais com subsídios que o Rodrigo e a Fatorelli nos dão, para que a gente possa replicar, porque a gente vira multiplicador e a gente possa começar a sair para ir em eventos inúmeros, quanto mais gente conseguir sensibilizar. Nós temos feito reunião com as quartas-feiras pela manhã, amanhã nós não vamos fazer, porque nós já fizemos hoje, e aí eu coloquei você, Nataline, eu lembro de ter colocado você no grupo, mas escapou aqui, não estava. Eu coloquei novamente e a gente vai, então, se programar para fazer exatamente o que você está falando. A gente se reúne e se organiza e vamos tentar trazer as pessoas para ouvirem, tá bom? Eu só quero pedir desculpa a vocês da minha imensa ignorância no assunto. Vocês me perdoem, eu me especializei. Nós estamos no mesmo barco, nós também estamos aqui aprendendo. Vocês são muito melhores do que eles, não tem como... Eu sei fazer duas coisas na vida, Sônia. Eu sei operar tripa, eu opero tripa muito bem, viu? Eu já operei 17 mil pessoas na minha vida. O Rodrigo opera a tripa do orçamento. A tripa do orçamento eu não sei operar, e sei juntar a gente. A minha especialidade de vida é sempre juntar a gente nas boas causas. Então, eu queria participar humildemente com vocês, de uma forma muito humilde, eu não tenho pretensão nenhuma, não sou candidato para mais nada, não tenho mais partido. Nenhum de nós aqui também. Então, pronto. Então, eu queria que vocês me aceitassem humildemente aí para que a gente possa, eu possa aprender e ajudar vocês a ampliar um pouco essa conversa. É isso. Eu só queria me inscrever aqui, posso falar um pouco o que vocês querem falar? Pode, Rodrigo. Inicialmente, é só para agradecer o Nataline aí, a sua dedicação aí, o seu empenho. E eu acho que assim, o princípio de qualquer coisa é simples, né? Eu acho que mesmo essas coisas muito complicadas, que na verdade, as pessoas, os críticos é que complicam, né? Eles começam a usar um palavreado todo técnico, dizendo assim, ah, mas o gráfico está errado porque existe a essa despesa e existe uma contrapartida de receita. Ah, porque isso é rolagem. Não sei o quê. Essas coisas assim que a ideia do palavreado técnico é exatamente para afastar as pessoas e impedir um debate, porque o palavreado técnico ninguém entende nada e aí é impossível você responder uma coisa que você não entende. A ideia deles é essa. Mas aí, quando a gente traduz numa palavra fácil, aí a crítica cai, desmonta. Porque o que eles estão dizendo na prática? É o seguinte, ah, não, a pizza está errada porque esse dinheiro da dívida não vem dos impostos, vem de novos títulos, né? Ah, então não tem problema fazer dívida para pagar juros e encher o bolso do banqueiro. Isso aí não tem problema. Então, não, né? Isso é dinheiro público, ora. Está indo para encher o bolso do banqueiro nos países desenvolvidos, isso vai para investimento social, né? Então, assim, quando você desmonta, quando você vê em bom português, quando você vê em bom português o que eles estão dizendo, aí você pensa, pô, mas isso é ridículo, esse argumento, né? Você vai dizer, ah, porque não é dinheiro do tributo? Inclusive, estão errados nisso. Parte vem do tributo, sim, né? Mas a parte que eles dizem, ah, você está pagando juros com nova dívida, ué, pior ainda, né? Porque a dívida deveria estar indo para investimento. Fazendo a rolagem, né? É, ou seja, a rolagem é o pior gasto possível. Como a Maria Lúcia falou, o Japão pega dívida para quê? Para investir na saúde das pessoas. O Japão tem déficit de mais de 5% do PIB, 6% do PIB, para quê? Para investir na saúde das pessoas, né? E isso retorna no futuro. Então, é isso que eu queria colocar. Basicamente isso. Mas, Rodrigo, começa pelos conceitos, né? Por exemplo, você falou em investir na saúde, né? Um capitalista, um rentista, ele fala gastar na saúde, né? Então, começa por aí já, né? É gasto do governo. E aí, por exemplo, começa, então, a atacar os gastos sociais como se fossem gastos. Deixa eu dar uma informação para vocês, que talvez vocês não saibam. Quando aprovou a vinculação das verbas da saúde, eu era presidente do Conazens. Não sei se vocês conhecem o Conazens, o Conselho Nacional de Secretários Municipais da Saúde. A lei, foi uma lei que foi restaurada lá, o autor era o Eduardo Jorge. A lei de vinculação da saúde. Eduardo Jorge e o Carlos Moscone. E o Valdir Pires, aquele deputado da Bahia. Não sei se vocês lembram dele. Foi restituída, foi colocada em pauta essa lei que estava há 10 anos no Congresso. Nós levamos 500 secretários municipais de saúde para dentro do Congresso Nacional. Teve até empurrões com o Antônio Carlos Magalhães e aprovamos a emenda constitucional 29 que vinculou as verbas da saúde, que hoje eles estão querendo destruir, desvincular as verbas da saúde. mas eu tive participação naquilo muito ativa. Eu era secretário municipal de saúde de Diadema e presidente do Conselho. Foi muito bonita aquela luta, foi uma vitória estrondosa que nós tivemos no Congresso em 2000, a aprovação da vinculação da verba da saúde. Bom, Sônia, temos mais um otimista no grupo porque a gente fala que a gente precisa de gente com esse gás aí porque que nem a Fatorelli parece incansável, quando você fala com ela você fala assim nossa, Fatorelli, você não desanima às vezes? Você vê que é tão difícil e ela fala não, tem que ir lá lutar. A gente fala bom, se ela tem gás nós temos que ter também. É admirável. Tá bom. Eu estou no meu limite também de horário, mas quarta-feira eu te chamo, Natalina e vamos fazer reunião, vamos preparar essa vinda dessas pessoas. Tá, a gente combina com calma, passo a passo. Eu quero só ser um aprendiz com vocês aí. Obrigado, Rodrigo, também pelas aulas que você deu aí e vocês todas. Muito obrigado, viu? Pela paciência. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Se precisar de uma cirurgia de tripa, me avisa que eu sei fazer.